Presidente, pela ordem, deputado Rodrigo de São Paulo. Com a palavra, V. Exª. Apenas na esteira que o deputado Mendes Tame está colocando, presidente, eu também estou recolhendo assinaturas na Casa para uma proposta de emenda constitucional que traz talvez uma inovação ao debate da reforma política, que é a construção de um sistema chamado distritão misto. Ou seja, que nós teremos parte das vagas preenchidas nos Estados por listas partidárias fechadas e a outra parte por voto majoritário dos deputados mais votados de cada partido. Portanto, é uma proposta pelo menos nova do ponto de vista do que eu vi já em andamento na Casa. É uma PEC que eu estou buscando apoiamento para que a gente possa apresentá-la ao plenário para a partir daí nós termos um debate enriquecedor aqui na comissão. Portanto, eu pergunto à V. Exª qual seria o procedimento para que nós pudéssemos também, aqui no âmbito da nossa comissão, expor quais as razões, a motivação e o alcance dessa nova proposta de emenda constitucional que eu estou propondo na Casa. Para saber se ela vai ser discutida no âmbito de um sistema misto ou de um sistema novo. Sr. Presidente, apenas para responder ao deputado que fez uso da palavra, no sentido...